Música Pessoal, vocês não vão acreditar Nós conseguimos autorização para filmar um hotel 5 estrelas aqui Qual é o nome do hotel, Japa? Cheiro de Mato Cheiro de Mato Pessoal vai vir buscar nós aqui de barco, cara Olha só que bacana Olha só que legal Está esperando a gente Olha a água limpinha, cara Olha isso Boa tarde Boa tarde Obrigado, viu? Boa tarde Tudo bem? E aí, Stemo? Boa tarde Vamos poder depois fazer o vídeo O vídeo, né? O vídeo aqui Para conseguir manter ele aqui, porque o recuo da represa, ele é um recuo que não é permitido a construção aqui Então nós conseguimos fazer ele aqui, que é uma construção de 1.700 A construção aqui é de 1.700? É, daí a gente restaurou ela, mas então é bem muito antiga Olá pessoal, olha aqui de novo o Marcel fazendo mais um FPV bacana para vocês Vídeo novo no canal, galera E no vídeo de hoje, vou mostrar para vocês um hotel, ou posso dizer um eco-resort Cravado no meio da Mata Atlântica Um lugar paradisíaco, beirando a represa de Mariporã Essa que vocês estão vendo agora, galera, é a represa aqui de Mariporã No vídeo anterior, eu fiz um vídeo mostrando para vocês o Arautos, que tem lá no alto do morro E lá eu conto a história de como conseguir uma autorização para poder vir gravar e filmar esse hotel Então se vocês não viram o vídeo ainda, vão lá ver aquele vídeo que lá eu conto com detalhes, beleza? Bom pessoal, antes de continuar, eu peço aí de coração para você que está assistindo Agora, deixe seu like, que ajuda muito o nosso trabalho Então deixa aí, não esquece E se vocês gostam dos vídeos e querem fazer parte desta aventura em FPV Que é a visão em primeira pessoa Ou mesmo se vocês curtem lugares turísticos e históricos E querem conhecer de uma maneira diferente, de uma forma como você nunca viu Vou fazer um convite para vocês Se inscreva no canal agora para não perder mais nenhuma aventura E com isso, você ajuda também o canal a crescer Se inscreva no canal e faça parte desta grande aventura, beleza? Bom pessoal, essa parte aqui que vocês estão vendo É a parte onde estaciona O pessoal vem com o carro e estaciona aqui E o hotel manda vir o barquinho pegar as pessoas aqui, tá vendo? Então olha que bacana Então quando a pessoa vem aqui no hotel, ele estaciona o carro ali Tá vendo? Tem a avenida lá em cima, ele entra aqui Olha a paisagem que ele já tem assim que chega Olha que lindo, fazer a voltinha Meu, essa represa é muito linda O sol ali, sol batendo, muito bonito E aqui, como eu disse, no começo do vídeo vocês viram A gente pegamos o barquinho aqui nesse pierzinho E daqui nós fomos até o hotel Quero mostrar para vocês lá Lá do outro lado da represa Eu filmei toda aquela parte, pessoal Se vocês não viram o primeiro vídeo É o último vídeo aqui do canal Antes desse vídeo aqui Bom pessoal, apresento a vocês O refúgio cheiro de mato Com mais de 90 mil metros quadrados De área verde Totalmente preservada E com uma paisagem, galera De tirar o fôlego Olha que bacana Esse resort, ele tem uma filosofia ecossustentável Olha que bacana Vou chegar mais perto aqui, ó Aquela parte, tá vendo? Tem um quiosquinho Tem duas redes ali, tá vendo? Tem um pessoalzinho na rede Tranquilo Olha que bacana Realmente muito legal E esse barquinho aqui Foi esse barquinho que vocês viram Eu chegando aqui no hotel O refúgio, né? Que é esse local Vocês vão adorar Vocês vão ver que bacana, pessoal Como eu estava dizendo Ele está localizado próximo de São Paulo Na estrada Armando Barbosa de Almeida 8000, rodovia SP023 Km 49, aqui em Mariporã Olha que bacana Tá vendo? Uma lanchinha aqui Aqui tem passeio de lancha, galera Muito bacana Ó, tem um rapaz que está vindo ali É um rapaz ali Esse rapaz, ele recepcionou a gente Olha, ele está... O que ele está fazendo? Peraí Opa, opa Rapaz, ele está com uma pedra Não É brincadeira, galera É brincadeira Esse rapaz, ele recepcionou a gente aqui no hotel, né? E ele fez uma brincadeira comigo aí Passar por aqui, ó Olha só que bacana Aqui, ó, galera Olha só que interessante São redes Aqui na água, cara Olha que legal, tá vendo? Olha, você vem Tranquilo Sossegado Olha lá, tá vendo? O rapaz deitado ali No sossego Olha que bacana É realmente muito gostoso É um lugar bem diferente mesmo Quero mostrar aqui para esse lado O intuito do local, pessoal É proporcionar descanso e tranquilidade Àqueles que procuram uma pausa, né? No estresse do dia a dia Ele foi, esse hotel Ele foi inaugurado em 2003 Com a ideia de um novo conceito em resort Ele tem infraestrutura completa Para o entretenimento da família, né? E também eventos corporativos Que vocês vão ver logo lá na frente Eu vou mostrar para vocês Vamos chegar para cá, ó Olha que bacana aqui E a piscina Essa parte aqui Vocês podem ver Que o hotel inteiro É rodeado de mata Então eu não vou conseguir Sobrevoar muito Assim lá dentro, tá? Então vai ser um voo Mais aqui por cima Para mostrar para vocês A grandiosidade Que é esse lugar Tá vendo? Uma piscina infantil Aqui, ó É o arborismo Tá vendo? Aqui, ó Nessa rocha aqui embaixo Onde eles fazem arborismo Vamos aqui do outro lado Ver se a gente consegue enxergar E olha a paisagem Meu, fala para mim Essa água azulzinha, cara Eu estou de boca aberta, viu? Eu adorei realmente conhecer essa represa aqui Represa de Mairi Porã Realmente muito bacana Tem um rapaz ali, ó Vamos para cá Eu quero mostrar essa outra parte para vocês Tá vendo? Aqui a gente vê bastante telhados Esse local aqui, ó Vou tentar descer aqui para vocês verem Para mostrar melhor Tá vendo? Esse prédio aqui, pessoal É um prédio antigo Esse prédio é datado aí de 1700 Olha que bacana Vamos fazer um torninho aqui, ó Quero mostrar melhor para vocês, ó Descer um pouquinho mais aqui, ó Aqui dentro tem restaurantes, né? E vários locais com gastronomias diversas aqui Tá vendo? Eu vou descer um pouquinho mais Esse prédio, como eu disse É datado de 1700 Eu vou mostrar para vocês, né? Algumas fotos daqui de dentro Esse restaurante é o restaurante panorâmico Ele tem vista para a represa da Cantareira Olha que bacana Pessoal, tranquilo Você ali, ó Vem aqui Come Com uma visão linda dessa Da represa Tá vendo? Olha só que lindo, cara Vou mostrar para vocês aqui Para vocês verem a visão Que o pessoal tem Conforme vem O pessoal comendo aí Tá, olha só que bacana Olha a visão Realmente é um paraíso Fala para mim se não é um paraíso esse lugar Aqui tem outros restaurantes também, pessoal Como o Cravo e Canela Restaurante Banana da Terra Restaurante Infantil Tem o Bar Molhado Que é o barzinho da piscina Que vocês vão adorar Espaço Bambuzal Espaço Primavera Pianos Bar Que eu também vou mostrar para vocês, né? No final aqui tem um vloguinho E Taberna Então são vários locais Que dá para você comer aqui Realmente muito bacana Sempre com cardápios especiais Aqui tem Olha que bacana Aqui é o outro ângulo Aqui do Casarão Que hoje é um restaurante Eles reformaram Eles reformaram o Casarão E hoje é um restaurante Que bacana Vou passar por aqui Quero mostrar esse outro lado aqui, ó Deixa eu ver Aqui tem umas casinhas Essas casinhas assim Deve ser casinha de apoio aqui, né? Vou passar por aqui É que parece Deixa eu ver o que é aqui, ó Ah, cara Aqui é uma quadra de vôlei Olha só que bacana, galera Uma quadra de vôlei aqui, ó Olha só Então hoje está tranquilo agora, né? Está sossegado Não tem ninguém e tal Então dá para a gente filmar Mais tranquilidade Olha lá Olha a paisagem Ali nasceu o restaurante, né? E no fundo lá a represa Olha que bonito, galera Eles têm também outras quadras Tem várias quadras esportivas aqui Como de vôlei, né? Como eu mostrei agora Essa aqui que eu vou mostrar para vocês agora Que é de futebol, né? Olha só Quadra de futebol Eles têm quadra de tênis Que logo, logo eu vou mostrar para vocês E squash Também Então são várias quadras Aqui dá para você realmente Fazer o esporte Vários esportes Olha só que bacana A gente já aperta aqui Como a quadra de vôlei Aqui também você vê que Não tem ninguém no momento, né? Tem um banquinho aqui À esquerda Esse é para a torcida, né? A torcida vem ali Enquanto o pessoal está jogando Olha só Realmente bem cravado na mata, pessoal Vamos passar por aqui Bom, pessoal Aqui também tem piscinas, né? Piscinas de adultos Adulto e infantil E tem também uma fitness center Com piscina aquecida, galera Olha só que bacana Na parte de baixo É a piscina aquecida, ó Daqui a pouco eu vou mostrar melhor Para vocês a piscina Vamos passar para o outro lado Ó Aqui embaixo A gente vê aqui Tá vendo? Eu acredito que é algo Para criança aqui embaixo Tá vendo? Tem uma lona aqui Alguma coisa para criança Eu acredito que é isso, viu, galera? Vamos passar por aqui, ó Quero mostrar Olha só Meu Realmente você vê O hotel realmente encravado No meio da mata atlântica Olha só Passar por aqui Olha que visão linda, pessoal Meu Que visão Só o drone mesmo Para trazer umas imagens lindas Dessa, né, meu? Ali também tem uma mansão Parece uma mansão Uma chacra, né? Muito bacana Eu quero fazer a voltinha aqui Para vocês Verem, pessoal Olha só Quero que vocês veem agora O sol batendo na lente, né? Dando aquele flare Agora eu quero que vocês veem Assim, mais por cima Para você ter uma noção melhor Olha só Tá vendo? Piscina ali em cima Ali você vê as estruturas E a quadra, ó Que acabei de passar Na quadra E você consegue ver Como a mata realmente Encobre, né? Toda a estrutura aqui do local Bom, pessoal Outras atrações Que eles promovem aqui também Wake bird Esqui aquático Passeio de lancha, galera Tem passeio de lancha Stand-up, etc Tem outros, né? Então, vários esportes aquáticos Realmente Que tem nesse local E olha só Que imagem linda Aqui você já tem uma Já uma geral de tudo, né? E agora eu vou chegar Um pouco mais perto Pessoal Existem 80 apartamentos Divididos em vilas Tem a Vila da Mata, né? Que eu vou mostrar Para vocês daqui a pouco Tem a Vila Bosque E a Vila das Pedras Esses apartamentos Eles estão espalhados Em meio a floresta Com total harmonia Homem e natureza Na construção, galera Não foi tirado Nenhuma pedra do lugar Olha que interessante Esse é o charme E o motivo Do sucesso desse local Tá vendo? Essa aqui é a Vila Vila da Mata Tá vendo? Ali é o Chafariz Ali, ó Vou mostrar para vocês Olha só que bacana Esse é o Chafariz Como eu disse São 80 apartamentos Equipado com ar-condicionado Ar-quente e ar-frio Wi-Fi TV a cabo Frigo bar Etc Olha só Cada quarto bacana Para trazer a família Para vir em casal Realmente um lugar Maravilhoso Para poder passar Tirar o estresse Então essa aqui É a Vila da Mata Fora essa Tem mais duas vilas, galera Então muito bacana Eu quero mostrar aqui Agora, tá vendo aqui? Tem uma ruazinha aqui Aqui parece que tem Um portão, né? E esse outro lado aqui Vamos passar para o outro lado Elas tem chaminé Essa aqui você vê As casinhas Tudo com chaminé Olha que interessante, galera Bom, pessoal O refúgio O cheiro de mato Tem também Uma estrutura completa Para eventos de empresas Eventos corporativos Tem uma sala A sala principal Que comporta aí Até 220 pessoas E fora essa Tem mais quatro salas de apoio De até 20 pessoas cada Então Para quem quer fazer Reuniões aqui Trazer os funcionários É um ótimo local Junto à paisagem Realmente Esse resort É completo, galera E aqui, tá vendo? Como eu disse para vocês Tem uma quadra de tênis Olha que bacana E tudo cercado pela mata Olha só que legal, galera Do outro lado Do outro lado As ruazinhas passando Realmente, ó O lugar é lindo Lindo demais É tão bonito Que muita gente Vem fazer casamentos aqui Isso mesmo, galera Casamentos Ó, tô passando Essa corda aqui Que vocês estão vendo Aqui embaixo Aqui, ó É da tirolesa Tem uma tirolesa Que vem do morro Lá em cima Até essa parte aqui Olha que bacana E aqui, galera Tá vendo? Tem uns pedalinhos, né? Uns pedalinhos E como eu tava dizendo O pessoal vem aqui E faz casamento Então esse lugar aqui Ele realmente Fica muito lindo Ele todo enfeitado Para casamento É realmente muito bacana Tem um pierzinho ali, né? Vamos mostrar mais pra cá Ó, quero mostrar Essa parte pra vocês Isso aqui é bem à frente, ó Bem na hora que a gente chega Olha só O que a gente tem de visão Tem as cadeiras, né? As cadeiras ali Que você Você deita Toma seu sol Olha que bacana E um escorregador, rapaz Olha só que legal Um tobogã Um tobogã Água, né? Um tobogã Que desce Olha que bacana, galera E cai aqui na represa Tá vendo? Não é um toboágua muito alto, né? Mas, meu Deve ser muito divertido Olha que legal, galera Vamos passar por aqui Meus amigos estão aqui embaixo Ali tudo ali Tomando ali embaixo da árvore Na sombra Vamos passar por aqui Eu quero mostrar outra parte Aqui pra vocês, galera Ó, como eu tava dizendo Aqui embaixo nós temos as As redes, né? Onde o pessoal fica ali Deitado É... Realmente bem na represa Realmente é muito gostoso Ó, tem um rapaz ali Com a... Com aquele stand-up na mão, né? Tá mexendo ali no stand-up Tá, foi o rapaz ali Que jogou a pedra Deixa eu ver Fingiu que jogou a pedra, né? Vamos passar por aqui Ó, tá vendo? Tem outra ali Outra... Ele tem outro stand-up ali Vamos passar por aqui no meio Quero mostrar aqui no meio Vou entrar mais aqui no hotel Né? Vamos passar aqui Meu, é realmente Um lugar maravilhoso, galera Passar por aqui Tá vendo? Tem uma... Ali é uma funcionária passando Você vê que hoje tá bem tranquilo Tem muitas árvores aqui, ó Muitas árvores E aqui, de novo O restaurante, né? O panorâmico Que eu mostrei pra vocês logo no começo Vamos passar aqui por cima Eu não tenho muito como mostrar por baixo, pessoal Porque realmente ele é muito cheio de árvore, né? E onde eu estou não tem muito sinal Pra poder mostrar por baixo pra vocês Mas eu vou passando aqui Pra você já ter uma ideia Quero mostrar umas fotos agora Olha só Jacuzzi, né? Tem as jacuzzis Com hidromassagem Sauna seca a vapor Sala de musculação Tem mini-golf E tem também massoterapia Olha só que bacana Olha quanta coisa legal Tem aqui dentro desse hotel, galera Realmente você vem aqui Você se sente e não quer mais voltar pra casa Olha só, tá vendo? Aqui é onde eu É uma Aquela mesa que vocês viram Eles enfeitaram pra casamento Olha que bacana Realmente muito gostoso o lugar Vale muito a pena Se vocês querem sair do estresse aí de São Paulo Muito próximo de São Paulo, né? É muito perto mesmo Pra quem quer sair do estresse Realmente é muito bacana E vocês devem estar perguntando Onde você tá filmando, Marcio? Olha só A quadra já tem gente lá Tá vendo? Na clara eu não tinha Já tem gente Eu tava o tempo todo aqui, galera Olha só Lá embaixo, tá vendo? As piscinas ali embaixo Na parte de baixo A jacuzzi aqui, ó Olha só que legal E eu aqui em cima Eu, meu amigo Christian Canal Nuzidrone E o Valdir aqui, ó O tempo todo Fazendo voo aqui de cima Tranquilo Sentadinho ali, ó Olha só que bacana Ele quer pegar o drone Mas vamos subir um pouquinho aqui Quero mostrar agora Daqui de cima pra vocês Olha que visão maravilhosa, galera Muito bacana essa visão Fazer um torninho Olha só, cara Que legal Realmente o drone só Pode trazer Pode proporcionar umas imagens Tão belas Tão lindas como essas, né, galera? Olha só Fazer um torninho aqui Você consegue ter uma panorâmica Todinha aqui do hotel Agora vamos descer Vamos descer Pessoal, eu agradeço a todos vocês Daqui a pouco tem um vloguinho Tem um vloguinho Vocês vão conhecer tudo aqui dentro Mostrei tudo aqui Cada detalhe pra vocês Então não perca Fica aqui depois do voo Vou mostrar pra vocês o piano bar Vou mostrar pra vocês Tudo que tem aí dentro Beleza? As piscinas Então, muito obrigado Por ficar aqui até agora Até agora aqui no voo Muito obrigado mesmo Fico feliz aí Se você tá até agora Que vocês estão gostando Um abraço a todos vocês E não esqueça Daqui a pouquinho Tem os bastidores As filmagens Que nós fizemos Aqui dentro Aqui do hotel Beleza? Um abraço a todos vocês Tchau, tchau Até o próximo voo Beleza? Abraço Tchau, tchau Construção de 1700 Aqui é um espaço de primavera Tem um lugar maravilhoso, cara Nós temos ali uma pista Tem um arborismo Arborismo lá atrás Escorregador Tubogã Olha que lindo, cara E aqui vai ter um lindo Pra gente massagem Uma capela de pimenta Quem olha de lado baixo Não tem noção Do tamanho disso Sobe que tem, né? E aqui nós temos a tirolesa Que o pessoal vai encaminhar Da matrilha ecológica No meio da mata A tirolesa vem lá de cima Tem uma quadra de malhas ali E tem um minigur Pântano do Shrek É Tem até a porta ali A gente tem o personagem A gente tem a casinha do Shrek Que legal, cara Pântano do Shrek Aqui em cima nós temos a vila da mata A gente tem alguns apartamentos E a nossa parte de administrativo Escritório É, algum xerifado Fica tudo aqui Tem freio? Põe o sinto de segurança aí já Põe o freio Não aguentar não Olha o Joppa aqui Quando eu tô descendo assim Já tá carregando a bateria Aqui nós temos um espaço O sinto que é mais fofo Freak, né? Salas de eventos aqui embaixo E em cima nós temos outro restaurante Grande, meu Deus Muito grande A gente tem uma sala de eventos Tá vendo? Sim Esse restaurante E aqui tem essa vila Que tem vários apartamentos aqui Pianos bar Vamos dar uma parinha ali Aí sim, eu quero filmar Esse é o homem de sete instrumentos Vocês tão pensando que é um músico profissional? É quase Mas na realidade é um Luz e drone Vai tocar em braça branca aí Mais pôs Mais pôs Mais pôs Mais pôs E aí Eu vou mostrar agora pra vocês um pouco desse hotel Realmente um lugar lindo Aqui tem tudo Tem todo tipo de atração Arborismo Aqui tem um mini parque aquático Mini parque aquático Aqui um barzinho Bem frente à piscina Esse aqui é o nosso local de decolagem Galera Olha onde a gente vai decolar o drone Se liga Aqui ó Nessa paisagem maravilhosa Olha lá É um pouco fechado Mas O hotel Ele realmente é bem no meio Das árvores Fazer um FPV bacana Ele é na esteira Deitado na esteira Com óculos Olha que esquema Fazer um FPV assim Não é não? Esse aqui vai de tudo Até pingo na Segunda Dois lados Bom galera Final do passeio aqui Saindo aqui do hotel Refúgio Cheiro de Mato Muito bonito hotel E vou tirar uma foto agora galera Espero que vocês gostem Est �eda Até o próximo Minha Legenda Adriana Zanotto